Artistas plásticos acostumados a fazer intervenções na cidade de São Paulo com o próprio dinheiro estão agora tendo patrocínio de empresas e o apoio dos vizinhos. Com mãos firmes, sem deixar de lado o cuidado e a delicadeza, Nina Moraes expressa sua arte em São Paulo. Artista visual há 11 anos, ela está na obra mais desafiadora. Preencher o espaço de 129 metros quadrados deste tapume de uma obra. Acho fundamental iniciativas de empresas que valorizem o trabalho de artistas e a arte como um todo. Acho que todo mundo sai ganhando, a cidade sai ganhando, quem passa na rua sai ganhando. A iniciativa teve apoio da construtora do empreendimento, que cedeu o espaço para que a obra fique pronta em uma semana. Ela vai se construindo dia a dia e se integrando com a paisagem. É impossível não olhar. Pelo menos fica mais bonito, né? Colorido, né? Fica super legal. Tira um pouco do cinza, né? Tira um pouco do cinza da nossa selva de pedra. Tudo que inspira cores, estimula o olhar e a alegria, eu acho que é fundamental a gente estar percebendo e visualizando. O Beco do Batman na Vila Madalena e as obras de Eduardo Cobra, espalhadas pela cidade de São Paulo, são exemplos dessas expressões artísticas. Outras ao ar livre podem ser vistas também na Rua Amauri, na Rua da Consolação e na Avenida Paulista. É, achei diferente. Eu pensei na antiguidade, né? No Egito. É, é um contemporâneo. Eu acho super legal isso para a nossa cidade. Valoriza bem e para o turismo também ajuda, né? É neste estúdio que a artista plástica Catarina Guchiquem faz suas obras. Mas a maior delas está do lado de fora, em uma escadaria no bairro da Aclimação. São mais de 70 degraus. Um local que era feio, sujo, cheio de lixo. A única cor aqui era o cinza. Agora, com a expressão cultural e artística, ganhou mais vida e alegria. No meu estúdio a três quadras, eu passava todo dia e ficava super chateada em ver isso daqui totalmente detonado, sujo, cheio de lixo. E aí um dia eu falei, putz, a minha não adianta só ficar chateada. Vou botar a mão na massa. Peguei um final de semana, vim aqui, varri, limpei e comecei a fazer um desenho. O vídeo mostra o dia em que ela começou a pintar sozinha a escadaria. O resultado ainda não está pronto. Falta muita tinta para ser usada aqui. A gente queria uma graminha aqui, uma coisa bem bacana, mas pelo menos não tem mais lixo. O próximo passo é de repente conseguir alguma parceria para fazer uma paisagem bacana aqui, plantar um verdinho para interagir com os desenhos. Acho que deveria fazer em todos os lugares. Por quê? Dá uma emoção, o espírito fica melhor. Eu achei muito bacana, eu acho que é uma iniciativa que alegra a todos, além de deixar a minha janela bem mais bonita. E dá a possibilidade das pessoas que passam por aqui também, ver esse espaço mais colorido, mais alegre. Nas ruas é que me sinto bem, nas ruas é que me sinto bem. Ganho meu capote e está tudo bem, está tudo bem. As pessoas não estão bem lindas.